O poder que emana do povo O naipe desse cara, bicho Não, olha só, o naipe, né? Camiseta do Neymar 2014 Um tênis branco, uma bandana pra esconder a calvície E ele deve ser crente, porque ele acredita que sabe cantar Sim, todo crente acha que sabe cantar Todo crente acha que sabe cantar Vamos lá Haja presidente O poder que emana do povo Haja presidente Haja presidente Haja presidente Haja, haja presidente Haja presidente O verbo hajar Sim O poder que emana do povo Música deprimente Isso vai animar quem? É pior que o Ian Kurtz cantando, meu amigo Não, peraí Ian Kurtz é maravilhoso Do que o Renato Russo cantando em italiano É, aí não tem como defender Porra Mas deixa abaixo Deixa abaixo pra gente não ser cancelado Vai Haja presidente O poder que emana do povo Tudo, tudo errado Tudo errado Tudo errado, cara Do Visu Do Outfit do tiozão A música que ele escolheu pra cantar Olha essa melodia Que coisa mais horrorosa Deprimente E não é deprimente de uma forma boa Você tem vontade de abrir um vinho E ficar ali curtindo uma fossa Não, não, não Não é deprimente Tem deprimente de forma boa Sim, na música tem Isso é deprimente Porque falta talento pra tudo Falta talento pra se vestir Pra cantar Pra compor Pra fazer um arranjo Tudo horrível Tudo horrível Infelizmente O bolsonarismo é nesse nível De ridiculice E a gente só tá mostrando aqui Porque isso é notícia também Ó, a galera vai fundo, hein Calma lá, Jefferson Traganzinho Essa música me lembrou A base de uma música Do Roger Waters Pode acontecer Pode acontecer O Victor V. Levis Que fala É aquele tio de motoclube Que acha que tá cantando Love Hurts do Nazaré É, é sim Mas tá muito ruim Tá muito ruim Desculpa, gente Por ter falado do Ian Curtis Do Renato Russo O povo ficou bravo, cara Não Mas tem gente que canta mal E a banda é boa Assim Tá tudo certo, né Canta mal Mas as músicas ficam bem Agora aí tá tudo errado Aí não tem Ah, é verdade O pessoal falando que lembra O Dragão Cantor Eu sabia que me lembra É a banda brita Esse cara não é da banda brita Não Não é porque o Dragão é lulista É lulista Senão eu ia falar que esse cara Era quem tava por trás O Dragão Cantor Da banda britânica É, o Dragão é lulista, cara É Mas vamos pôr então Aqui, ó A Qual que era O Pesadelo Pesadelo Que é a grande música Da banda britânica É verdade Deixa eu pôr aqui, ó Deixa eu pôr aqui Será que é essa a música? O Poder Ó, o Cláudio Ferreira Ficou bravo também Quando falou Renato Russo Eu quase xinguei Mas em italiano Era trash mesmo É, não Em italiano é difícil É É É